Fala players! Trazendo hoje o game Brave 9, 1 de jogo, que eu estou jogando pela primeira vez, então já deixa o like, se inscreve, trazemos vídeos novos todos os dias. Fase 1 de 1, normal. Vou dar um skip aqui que eu quero ver mesmo como que é o game, a história eu deixo para depois. Beleza, então. Vou colocar aqui o Warriors. Atrás dos defenders. Deploy, esse cara aqui é o que? É um defender, ela é uma mulher que os spear, o lança. Não, mas vou ficar 2 contra 5. 4. É, está justo. Na verdade está injusto. Parece que eles atacam sozinhos, a gente só posicionou ali. Confesso que eu gosto desse tipo de jogo. RPGzão. As vozes estão em japonês, parece. Pegamos a Slime Girl. Pegamos o ouro. Vamos olhar para home. Logélica. Beleza. Ganhamos ouro. Ganhamos 300 mil de ouro. Apenas por ter logado no jogo. Pegamos a recompensa. Pegamos a Slime Girl. Pegamos a Slime Girl. Pegamos a Slime Girl. O range dela é até ali então, se a gente colocar ali, o range ainda acerta ali, que estranho, não entendi bem esse negócio de range então não, vamos lá, vamos colocar esse cara, ele é um espadachim e esse outro aqui é o que? é um espadachim também, e esse outro é um cavaleiro né, um cara de escudo aí, beleza então vamos lá, começar a batalha, o boss é um pouco mais forte ali que os outros, acho que mais um golpe e acabou pra ele, eu acho que eu tinha que ter colocado algum personagem na trilha, não foi necessário isso, eita essa da lança e a pela, beleza, recompensa aleatória, 252 de cold ok, pegar a recompensa Brave Knight, dá o V, aparece a Arya, ok, chance grátis de recrutar, falta um tempo na verdade né, Mercenário, eu tô recrutando ele, não entendi bem porque eu não li, mas sei lá, vamos para a próxima parte aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, essa vez é o cara da frente ali que é um pouco mais forte, Vamos lá, deixa Meaning pré- centers, deploy, deploy você é uma arqueira até agora não vi a cara slime girl lá vamos ver o que vai rolar aqui Tem um cara montado ali em um negócio que tá com a pedra. Round 2, em vez dos caras aí. Vitória perfeita, Fechar, recompensa aleatória, ouro, Próxima área. Amigas, vamos começar aqui então. Drillade Trust. O cara tá com a pedra em geral ali, acho que tem que separar mais a galera então. Arqueira, combo com o cara. Essa da lança é muito forte. Vamos pro level 2. 514 gold. Dá um skip aqui. Vamos pra próxima área que vai ter um boss. Beatrice. É o boss. Será o boss? Não sei. O dano adicional dela só se aplica a Defenders. Esse cara veio pro meu time então. Alguns dos caras vem pro meu time. Seu do machado ele podia vir, que eu não ia reclamar não. Beleza. Flechada. Pedrada. Espadadinha. O cara presta o Wolverine agora. Beleza. Beleza então. Esse foi Brave Nine. Valeu. Falou. Ganhamos a do machado então. Até mais. Tchau. Tchau.